É o que homem, o que homem, da papá. Olha, você sabe que esse final do Big Brother, o Cacá, que é nosso ouvinte de Cacá com C, mandou aqui, ó, agora é feliz ano novo pra todo mundo, porque agora começa o ano, ele falou. Antes era antes, depois do carnaval, agora é depois do BBB. Agora é depois do BBB. E aí tem gente falando também da vitória do Davi e tudo mais. Bom dia, meninas, tudo bem? Davi mereceu ganhar? Mereceu, foi protagonista, ok. Tenho um sonho, foi atrás, batalhou, lutou, porém um cara extremamente machista. Só ele tem razão, ele é o dono da verdade. Eu não gosto dessa postura dele. Eu acho que quem deveria ganhar, sim, seria o Matheus, todo princípio, todo educado, todo simpático, humilde. Não se vitimizou em momento algum, mas, enfim. Beijo pra vocês, Fátima do Jaba Clara. Um beijo, Fátima. Olha, um beijo pra você. Eu entendo também, a gente não tava torcendo pro Davi, a gente tava torcendo pro Matheus, mas eu achei também que ele mereceu, ele foi o protagonista da história e eu me emocionei ontem com ele. Agora, a gente vai falar mais do Davi. Tem mais Davi? Por quê? É, primeiro, Paulo Ricardo, lembra que teve uma treta do Paulo Ricardo, que canta o tema do BBB? Que ele se apresentou no BBB e não cumprimentou o Davi? Ele postou nas redes sociais, dando parabéns pro Davi e falando que o Davi o emocionou várias vezes, cantando o tema do BBB e que, assim, naquela vez ele não deu abraço, mas ele quer dar parabéns pra ele e abraçá-lo. Foi bonito, foi fofo. Não, o Paulo Ricardo ficou parecendo aquele parente que fica rico e a gente encosta nele, né? O Paulo Ricardo mesmo, mas... Ah, mas eu acho que ele foi esperto, ele não respondeu naquela hora, fica todo mundo xingando ele. Não, tá certo, é, tô nem vendo o que vocês estão falando. É, agora outra coisa. Agora, Davi, ele nunca quis fama, ele sempre quis dinheiro, mas ele está famoso, vai ficar mais ainda, porque a Globo colocou o quê? Motorista à disposição, carro à disposição, câmera filmando sem parar o Davi, tudo isso pra fazer o documentário. Documentário do Davi no Globoplay. É sério? É isso mesmo. Você acha que o cara tá podendo ou não? Gente, mas será que vai ter o antes? Será que pegaram imagens antes? Ah, isso não é tão difícil, né? Não é tão difícil, né? Ali pegar, exatamente. Vai mostrar tudo, a reviravolta que vai dar na vida dele. Tá muito cedo pra perguntar quando estreia. Não, tá muito cedo, mas vamos estrear rápido, porque eles não gostam de perder o timing. Ah, entendi. E o timing é assim, né? Tem que aproveitar ainda esse furdúncio todo do BBB. E outra coisa, gente, segundo o jornalista Daniel Nascimento, o Davi com esse prêmio que ele ganhou de quase 3 milhões de reais, ele, se ele aplicar bem, ele tira por mês 50 mil reais. Tá bom pra você? Quanto? 50 mil reais. Eu vou para o BBB. Eu vou. Daqui a pouco, na Band FM, tem jogo.